A colisão foi entre dois carros, um Ford Fiesta com um Astra que estava estacionado. O corpo de bombeiros foi acionado por populares e deslocou ao local. Prestaram atendimento ao condutor do Fiesta. Ele não sofreu ferimentos e a polícia militar foi acionada. Nós fomos acionados para uma colisão a princípio frontal. Depois da chegada do local, a gente conseguiu constatar que a colisão foi um veículo parado, um veículo de movimento. E veio a colidir com um veículo que estava estacionado na via de tráfego. Posteriormente, nós encontramos o condutor do veículo deambulando pelo local, apenas com ferimentos leves. O condutor do Fiesta recusou atendimento médico pelos socorristas do corpo de bombeiros. Ele apresentava sinais de embriaguez. Foi oferecido a ele o teste do bafômetro e ele recusou a fazer. Por isso, foi realizado um laudo de embriaguez pelos policiais. E o mesmo foi encaminhado para a delegacia e apresentado ao delegado. Além disso, ele estava com a carteira nacional de habilitação vencida. Todas as notificações pertinentes foram confeccionadas e os veículos liberados no local. É o mesmo recusou atendimento e vai ficar aí com o pessoal do trânsito para fazer os pormenores da ocorrência. Como ele colidiu contra um carro parado, não teve vítimas do outro veículo? É muito bem observado, né? Só teve a vítima mesmo que recusou atendimento, o condutor do veículo. E foi acionado aí o trânsito ou a Polícia Militar? Positivo. Como de praxe, em ocorrências em trânsito urbano ou em rodovias, é acionado aí o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do trânsito ou da Polícia Rodoviária Estadual, para fazer os pormenores quando há vítimas na situação. No caso aí, a pessoa teve apenas um corte no nariz? Aparentemente sim, teve só um corte leve no nariz. Como ele recusou atendimento, o filho dele compareceu até o local também, assinando junto aí o documento de recuso de atendimento. Notícias de embriaguez aí ou não? Olha, a embriaguez só pode ser comprovada através do uso de profissionais especializados com etilômetro ou exames de sangue, mas o indivíduo ali apresentava sinais análogos ao ter ingerido bebida alcoólica.